E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como desconectar dispositivos que estiverem conectados na sua conta do Telegram. Então, por exemplo, você foi entrar no Telegram Desktop no seu computador e ele está conectado na sua conta. Então, a gente vai conseguir remotamente desconectar esses dispositivos pelo aplicativo do Telegram no celular, tá? Então, a gente vai acessar o Telegram normalmente e você cai aqui nessa página onde você tem os chats, grupos e canais, né? Você vai tocar nos três pontinhos, três risquinhos que estão ali na lateral do aplicativo, do lado do nome, para a gente acessar o menu do Telegram, tá? E aqui a gente vai acessar configurações. Ok, entrou aqui em configurações, você vai acessar agora a segunda categoria, que é privacidade e segurança com ícone de cadeado. Pronto. Pronto. Agora, aqui dentro de privacidade e segurança, na categoria segurança mesmo, vai ter dispositivos e um número. No meu caso, cinco dispositivos estão conectados com a minha conta do Telegram, sendo em computadores ou celulares, tá? Então, vou tocar ali em dispositivos. Aqui ele vai me mostrar este dispositivo, que é o meu celular, que está conectado no momento, tá? E aqui embaixo, ó, seções ativadas. Eu tenho o meu tablet, o meu computador, outro computador e o meu iPhone, tá? Então, o que eu vou fazer aqui se eu quiser desconectar um desses dispositivos? Você toca em cima do dispositivo que você quer encerrar, por exemplo, vou encerrar este aqui, que está no Telegram desktop, ó. E vou tocar aqui em terminar sessão. Ó, terminar. Ok, imediatamente o dispositivo ele já some daqui, tá? E lá embaixo você também tem a opção de encerrar sessões antigas, se inativas, por seis meses. E é um processo automático, tá? Você pode escolher também os prazos que você quer. Então, é isso aqui, galera. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!